Salve, salve rapaziada, DJ Ruivo aqui diretamente da MB Music, do laboratório secreto de dois, estamos recebendo diretamente, eu acho que é de algum lugar, porque Drangue vem de algum lugar. Fala aí onde que tu é, Drangue. Sou de Jardim Perialto, lá do Terminal Cachoeirinha, a favelinha lá de cima, tá ligado? Pode crer. Drangue quer dizer o que? Fala pra rapaziada aí. Drangue é inglês, é uma palavra em inglês que no português é uma droga, significa droga em inglês. E eu meio que peguei esse mérito das batalhas de rima, tá ligado? Tipo, nós batalhando de rima assim, aí teve um mano que foi e lançou essa. Ah, você é uma droga. Aí eu falei, ah, ser chamado por uma droga não é muito ruim, ou seja, minhas músicas, tá ligado? Fica na mente, vicia. Aí eu falei, já era, de hoje em diante meu apelido vai ser Drangue MC. Viciante, quer dizer, resumindo, é Drangue porque ele é viciante, o som dele é viciante. É, esse é o resumo. Legal, vamos tá lançando o trampo dele que é o rap aí, certo? Ó, vamos colocar aqui um pedacinho aqui, porque eu não tô vendo, eu não quero o fim de ver o touro chorar. Perguntaram como estavam ainda as coisas, fiquei calada a resposta, teria uma má conduta, educação no mundo tá virando uma piada. Então eu troquei a dória e pedi a porventura, estraçalei com uma pante, nem rimava, disseram pra ter fé que o inimigo cai. Me construí sozinho, eu aprendi sozinho, eu dei a praça da família, tal, filho, tal. É um boom-bap, né? Boom-bap. Você começou a fazer boom-bap há quanto tempo? Eu nasci no boom-bap, né? Notorious Big, Tupac, sempre assisti desde pequenininho, então eu sempre fiz a boom-bap. Ah, foram tuas maiores influências, Tupac, Notorious Big. Tupac, Notorious Big. Da hora. E tu fazia batalha, então? Fazia. Fazia até esse tempo aí da pandemia. Vai voltar agora as batalhas. É, se botar, eu também ia. Legal. Rapaziada, vamos estar lançando o Drug, DJ Ruivo, aguardem aí todos os canais, todos os canais, no Spotify, Google Play, todas as plataformas. No canal vai ser no canal de DJ Ruivo Funk e também na página oficial aí. Terror dos modinhos, hein? Fudeu. É nóis, Drug. Aguardem aí. Pão!